Gente, olha só, dieta pra quem quer emagrecer. Tô comendo arroz com frango. Arroz com frango, aqui ó, pronto. Tá comendo arroz com frango. Ah, meu Deus. Errado a vontade. Arroz com frango, cara, sensacional. Ele ficou bonitinho, né, gente? Ficou bonitinho. Sensacional, franguinho, bonitinho. E como o tema agora é saúde, vamos lá. Natação é saúde, ó lá. Se liga na dica dessa menina, hein? Posição número 4. Olha lá. Olha lá, na ponta. Olha que maravilha, olha que salto maravilhoso. Que barrigada maravilhosa. Olha que barrigada linda. Volta as plaquinhas, né? Meu, que barrigada linda, cara. Eu daria 10. Também eu gostei do salto, velho. Eu achei que foi muito maneiro. Olha, olha. Foi proposital, eu acho. Não foi, não. Mas foi legal. Foi lindo. Foi lindo. Foi o campeonato e ela tirou o primeiro lugar. É isso aí. Barrigada linda. Terceiro lugar. Terceiro lugar, pessoal. Tá um calor do caramba. Eu preferia estar ali agora. Eu também. E você, também gostaria de estar aqui? Vamos dar uma olhada, ó. Você que tá na obra, tá aí, meu amigo. A tua oportunidade. Olha só. Lava a própria roupa. Só as mulheres, cara. Olha só. Nossa, mãe do céu. Vai fazer dancinha, ó. Agora é a hora. Agora é a hora. O maluco tá arrumando. Tá desentupindo um ralo. Olha o que ela me faz, ó. Olha. Nossa, velho. Nossa. Que filha da p... E mirou bonitinho. Mirou. Olha. Olha. Dependendo, eu não julgo. Sem maldade, hein. Sentia a vingência. É, vem. Entendido do que esse senhor fez, eu não julgo. Ah, certo. V de Vengeance. V de Vengeance. Isso aí. Muito bem, PJ. Muito bem, PJ.